A Atina vai tentar fisgar o David da Silvia na segunda temporada de Noob? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRub, o seu canal de séries e telenovelas juvenis E bom galera, é isso mesmo, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aqui uma teoria minha a respeito da possibilidade da Atina tentar namorar com o David na segunda temporada de Noob no lugar da Silvia Mas antes da gente começar a ver essa teoria, se você é fã de séries e telenovelas adolescentes já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal E sem delongas galera, vamos ver agora logo pra ontem essa teoria Então galera, nessa segunda, 6 de janeiro, a Viacom divulgou um novo banner da segunda temporada de Noob como vemos aí na tela, e em cima desse banner surgiu uma teoria que em síntese é que a Atina vai se interessar pelo Davi na segunda temporada de Noob e tentar fisgar o mesmo como seu namorado no lugar da Silvia Como podemos ver no banner em questão, vemos o David entre a Atina e a Silvia O ponto porém que chama atenção pra um possível interesse amoroso da Atina sobre o David é em cima de sua linguagem corporal demonstrada pela mesma diante do David Como vemos aí, a mesma agarra suas duas mãos na mão do David de jeito O que claramente, na minha opinião, demonstra um sinal de posse E evidencia você é meu Temos uma proximidade de certo modo exagerado da mesma no David Que por sua vez, por outro lado, está inclinado a Silvia Outro ponto que chama atenção é que em uma das promos de Noob 2 já divulgadas Temos a Atina ao lado do David na equipe dos Rockers O que já facilitaria uma aproximação da mesma com o David Em cima disso, eu acredito que essa questão possa começar a se desenvolver da seguinte forma A Atina, que é um avatar, vai chegar a um mundo humano E à primeira vista vai se ver atraída, apaixonada pelo Davi E assim vai buscar conquistar o mesmo a todo custo durante toda a segunda temporada de Noobes Bom, em síntese, essa seria a minha teoria, galera Mas e você, seguidor, seguidora do Telerúvia O que achou dessa teoria? Comenta aqui embaixo o que você acha A Atina vai tentar ou não tentará fisgar o Davi da Silvia? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa minha teoria E se você concorda com tudo que eu comentei aqui no decorrer do nosso vídeo E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Telerúvia E se você gostou, eu já venho aqui mais uma vez pedindo pra que você fortaleça o nosso canal E não deixe de deixar o seu like E se é a sua primeira vez aqui no Telerúvia E como eu já disse, você quer ficar antenado em tudo que rola no mundo das séries e telenovelas juvenis Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal pra não perder nadinha Fiquem todos com Deus, abraço e até o próximo vídeo Fui!